R$ 29,90 R$ 29,90 Ai que lindo! Nossa, eu amei esse! Qual que é o valor? R$ 35,00 Hello, belas e belos, tudo bem? Bom dia aí pra você, seja bem-vindo aqui no canal Se você é nova, não conhecia o meu canal, seja bem-vinda Me chamo Juan Mamelo E a gente fala de comprinhas, de tendência, de moda, de preço E os melhores lugares pra você poder começar a pensar no seu negócio Fique à vontade pra conhecer mais uma loja E claro, com o preço você vai saber tudo Meninas, agora são uma da tarde, eu tô aqui no Mega Polo Eu vou mostrar pra você como faz pra chegar aqui Mas antes, coloca pra mim qual a cidade que você tá E que horário você tá me assistindo, porque isso é muito importante Eu amo saber Meninas, a gente tá aqui na Fine Fashion Eu vou mostrar aqui pra você A loja é muito fashion aqui no Mega Polo É loja de atacado E eu vou falar toda a informação pra você Pra você que precisa de produtos bem assim, balada Itens sofisticados É aqui na Fine Fashion Pra você pegar o elevador panorâmico aqui da Alapolo Que fica na Barão de Ladário, tá bom? E aí você contorna e já sai aqui na loja, tá bom? Meninas, as peças são bem diferenciadas Super moderna e tá em alta transparência Tule, manguinha princesa Muita coisa linda a gente vai mostrar Cintia Carey tem o Instagram dela também Depois eu deixo aqui na descrição E a loja é bem legal porque super atual e super moderno O vestidinho que ela tá aqui na verdade é um macaquinho Que lindo! Qual que é o tamanho dele? Eu tenho o M e G O M veste 38,40 E o G 40,42 Então até o 42 veste ele, né? Então você tem forradinho E qual que é o valor dele, Cintia? R$ 59,90 no aplicar R$ 35,00 Lindo Tem várias cores também Ele é tamanho único Estica, menina Veste até o 44 Ah, e até o 44 Tá Então o tecido do Tule é macio Super confortável Não fica agarrando aqui, ó Olha só que bacana, ó R$ 35,00 Tem cor branca ou só preta? Branca e preto Branco e preto Ah, os poazinhos As bolinhas menores, tá bom? Várias opções de poaz Olha que bacana Tem assim mais maiorzinho, né? Tem variedade de poaz Cor branco e preto E aí tem esse... Ai, que lindo! Estilo corpetinho Olha que graça Ai, que fofo Temos opção de bojo preto Ou bojo bege É muito arraso Qual o valor dele? R$ 29,90 R$ 29,90 Só atacado No Instagram, se você seguir a loja Já consegue o varejo por lá O preço altera também ou não? Dependendo da quantidade, não Tá, dependendo da quantidade, não altera, tá? Olha que lindo Diferencial Renda gripe Que fofo Qual que é o valor dele? R$ 29,90 Tá, qualquer um R$ 29,90 Olha que lindo, gente Quem não ama uma promoção em desconto, gente Olha só, R$ 45,00 Mas esse é diferente, é isso? Ele é tule aqui E aí já vem com a renda aqui É isso? Bojo e transparência Tem bojo Nossa, esse aqui é maravilhoso Nossa, que lindo Ai, eu amei esse R$ 45,00, gente Ele é bode? Ele é um bode Ai, que lindo Nossa, eu amei Nossa, não Eu quero esse pra mim Porque já tem bojo Não tem que ficar colocando um monte de coisa Gente, que lindo, Cintia Olha esse rosinha P&M E o M estica bem E o M estica bem É até um 40 e quanto? R$ 40,42 Então, essas cores de atualidade E eu vou falar pra vocês Esse bode aqui Eu tenho certeza que não tem em outro lugar Eu ainda não vi O que mais tem de novidade? Por um preço bacana também Ai, que lindo esse bode Olha que lindo Olha o vermelho que bacana Que é o marsala Que lindo Olha que lindo, gente Qual que é o valor dele? Esse R$ 45,00 R$ 45,00 Tem bojo, várias cores Nude tá em alta ainda, né? O vermelho tá super fashion E tem o preto também, né? Cintia Nada básico Lindo Olha só que fashion As cores R$ 45,00 Qual o mínimo do atacado, Cintia? Nós estamos liberando para as clientes Ruama Seis pecinhas Seis peças variadas Seis peças variadas Então, geralmente é dez peças Então, se falar que viu com a Ruama Seis peças variadas Precisa de CNPJ? Não, eu libero o CPF para revendedoras também Olha que linda essa suede Bem fininho, não esquenta Qual que é o valor? Olha as opções de cores R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00 Regatinha Que fofa Super fininha para respirar Linda, linda Cintia Vocês são fabricantes? Sim, nós fabricamos Para conseguir preço e qualidade Qual o valor das saias? As saias entraram na promoção R$ 39,90 R$ 39,90 Nossa, que linda É, está na moda Super atual, né Cintia? E qual o valor? R$ 39,90 R$ 39,90 Já vem com cinto E que lindo PMG O G veste até que tamanho? O G veste mais ou menos R$ 1,40 Para entregar nos ônibus Qual o mínimo? Seis pecinhas Também Nossa, que Que máximo Tá, nos ônibus Correio você entrega também? Sim, também Correio, transportadora Motoboy Para São Paulo Nós já temos uma parceria Ai, que bacana Então tem motoboy É só entrar em contato Eu gostei e quero comprar Ah, rua Eu vou colocar um preço em cima da peça Eu vou ter algum problema Não vai Porque é de qualidade Os tecidos Você está comprando direto da fábrica E tem qualidade e estilo também Então tem mangas compridas Tem promoção sempre Tem muita variedade Toda semana novidade, né Cintia? Olha essa que linda Essa semana é um clochá Cinto Mullet Esse é um clochá, tá meninas? Para vocês entenderem o que é isso Essa cinturinha alta Que fica sobrando aqui Vem um cintinho Já vem um cinto Qual que é o valor? R$ 59,90 De linho R$ 59,90 De linho É mullet Olha Ai, tá em alta de novo, né? Já tá voltando a moda de novo, gente Tem macacão Esse macacão em lurex Lindo Maravilhoso Ai, vou pra um casamento Ai, eu preciso de macacão Pra minha loja Super diferenciado Um estilo mais balada Ou pra quem vai sair mesmo, né? Olha que lindo esse verde Vou mostrar o tecido de pertinho Pra vocês verem Todos forrados, não é isso? Todos forrados Olha que lindo R$ 89,99 É lindo Tem vários estilos Tem esse de cargo No jogger Olha que fashion Olha, tem um brilhinho nele, né? E tem com mais brilho O que a cliente quiser tem Lurex mais brilho Menos brilho Lindo E esse é quanto? R$ 89,90 R$ 89,90 Qualquer um deles é R$ 89,90 Bojo Aceita cartão ou só dinheiro? Passamos todos os cartões Ai, que ótimo Débito, crédito Se tiver cadastro no shopping Nós aceitamos cheque também Tá E aqui se fizer cadastro no Megapolo Tem pontuação, não é isso? Então quem compra no Megapolo Não precisa necessariamente ter CNPJ Mas consegue fazer o cadastro no CPF Ganha premiação, estacionamento Almoço Estadia Notel Nossa, que bacana Estadia Notel Um montão de fidelidade aí pra você Olha que lindo essa calça Calça Power Maravilhosa Veste super bem no corpo, né? Qual que é o valor dessa calça? R$ 69,90 R$ 69,90 Já vem com cinto Já vem com cinto E esse bode? Olha que lindo Olha essa cor Deixa eu ver aqui de pertinho Nós gostamos de ver perto, né, amigas? Olha isso, que lindo Lindo, lindo Esse renom marca É aquele que não marca a celulite, né? Levinho pro verão Maravilhoso Ó, com esse bode ficou os dois bonitos Tanto o verde quanto esse tom E o bode é quanto? O bode R$ 39,90 R$ 39,90 A peça Ah, todo assim, né? Ah, tá Que lindo Nossa, que tecido maravilhoso Deixa eu ver aqui na claridade Olha só Muito fashion Amei demais A peça mais em conta hoje na loja é de quanto? R$ 25? R$ 25,00 Os tops Os tops Então a partir de R$ 25,00 E a peça mais cara é R$ 89,00 Olha isso Olha que linda R$ 29,90 Tá É tipo lápis, assim, né? Isso Lápis com ou sem feira Que legal Fashion demais Tem lisa também? Tem lisa Tem várias cores Tem zíper Tem vários modelinhos E toda semana novidade Segue no Instagram também, tá bom? Meninas, espero que você tenha gostado Não deixa de compartilhar E a gente vai ter muita novidade também Já dos lançamentos do verão Aqui no Brás, tá bom? Um beijo Tchau, gente Tchau, gente